Esta é uma mensagem em áudio de Kryon por Lee Carroll e da Sabedoria Feminina Divina por Peg Phoenix Dubro, com tradução para o português por Gustavo Amorim. Esta canalização dupla foi dada em 12 de junho de 2016 em Hot Springs, Arkansas, Estados Unidos. Esta e outras mensagens de Kryon você encontra no site www.kryonportugues.com Saudações, meus queridos, eu sou Kryon, do Serviço Magnético. Novamente, meu parceiro se afasta. E a mensagem, neste momento, do outro lado do véu, para todos vocês. Vocês ainda não compreenderam até agora, cada um de vocês é um gerador de energia. E o que vocês escolhem gerar, não apenas afeta vocês, mas aqueles ao seu redor. E então eles afetam outros. Nós falamos sobre a mudança. E sempre falamos sobre isso. É o motivo pelo qual a canalização está aqui. É um tipo diferente de canalização nestes últimos 20 anos. Representando informações que ajudam para aqueles que devem estar aqui, permanecer aqui. Para descobrir o que eles podem fazer que seja diferente para a humanidade. Meus queridos, o que vocês fazem, como vocês agem, o que vocês acreditam que podem fazer, é realmente o catalisador para tudo mais. E nós falamos para vocês individualmente, mas também coletivamente. Pois o que vocês deveriam saber, talvez, e que não foi ainda enfatizado bastante, é o poder que vocês têm coletivamente, com pensamentos sincrônicos. Nós já dissemos a vocês sobre a confluência da compaixão. Quando você boceja, você percebe que outros bocejam ao seu redor também? E pergunte-se por quê? Será que é apenas sugestão? Ou será que há mais? Nós falamos sobre a gargalhada contagiosa, e como uma pessoa alegre que está rindo à sua frente, pode literalmente reescrever suas emoções por aquele momento. O que está acontecendo? Quando vocês veem alguém que está tão cheio de alegria, rindo tão intensamente, você não pode simplesmente observar, não é? Você não consegue só permanecer ali. Você começa a sorrir, e então você começa a gargalhar junto com aquela pessoa. Há física aqui. E se você quiser chamar de a física da consciência, como temos ensinado, ou a física da compaixão, que nós ensinaremos. É mais do que contagioso em três dimensões. E esta é a parte difícil para vocês visualizarem, compreenderem, que vocês criam ondas. Ondas são o tecido da atmosfera desse planeta, se quiserem chamar desta forma. É sua natureza quântica, se quiserem chamar assim. Entra nas redes, nos sistemas de redes, se quiserem chamar assim. Há princípios aqui, que vocês não compreendem integralmente, ou ainda não estudaram. Que criam uma energia síncrona, que se espalha ao seu redor, e ao seu redor, e de outros, e pode ir por todo o planeta. O artista, a artista Debbie, mostrou a vocês algo, que vocês deveriam ver. É algo planetário, alegria, celebração, e o desejo, pela paz. O desejo, pela compaixão. Ele vai para muitos lugares. e, portanto, conforme vocês se sentam aí, como um grupo hoje, pensem sobre o que vocês podem realizar, em alguns momentos, junto com outros. Isso vai muito além, de qualquer coisa, que foi ensinado a vocês, pois onde há dois ou mais reunidos, a energia vai muito além disto. Haverá, uma forma de, mensurar isso em breve. mais do que há agora, há aqueles neste planeta, que estão se dedicando, a mensurar o efeito, da compaixão globalmente, e isso se tornará ainda melhor. Haverá instrumentos, que medirão, o que um grupo pode fazer, tantos quanto 600, para afeitar, aqueles que estão por todo o planeta. meu parceiro, falou hoje, porque eu disse a ele, para fazê-lo, sobre aqueles, que perderam, seus seres amados, há algumas horas atrás. E vocês, se concentram naquilo, e vocês enviaram paz, para eles, deixe-me dizer, façam isso diariamente, isso está por todo o planeta, isso acontece o tempo todo, em lugares, que vocês nunca ouviram falar, de forma individual, em países, que vocês nunca visitam, e nunca visitarão. Há tristeza, e trabalhadores da luz, por todo o planeta, eu direi a vocês, que o novo trabalho, é colocar alegria, nesta rede. E portanto, aqueles, não apenas que estão tristes, mas aqueles, que pensam, em causar atitudes, que causarão dor, poderão mudar, sua mente. A mudança da consciência, não é algo rápido, neste planeta, não é fácil, mas aqueles, que o fazem, são vocês. Vocês deixarão, esta conferência hoje. Vocês estarão, com amigos, e haverá, refeições, gargalhadas, e viagens, e vocês dirão, aquilo foi muito bom, faça isso mais do que bom, faça que isso permaneça, com você, cause uma impressão, você mudará, você fará, algo que não fez, antes de chegar aqui, compreenda, o poder que você tem, coletivamente, a tecnologia, permite a vocês, se reunirem, em uma consciência, falar uns com os outros, pelo mundo inteiro, em tempo real, o que vocês farão com isto? Vocês já pensaram a respeito? É a confluência, da compaixão, ela gruda, vocês já tiveram alguém, que é compassivo com você, em um momento, quando você realmente precisava, que permaneceu lá, e ele não tinha nenhuma agenda, a não ser ouvir a você, ou observar você chorar, sem nenhuma agenda, apenas segurando sua mão, ele estava apenas lá, aquela compaixão, aquela compaixão, é algo, que você se lembrará, por a vida inteira, e quando você tiver a oportunidade, você mal poderá esperar, para fazer o que ele fez por você, meus queridos, isso, permanece, permanece, e então, se cola em você, porque você se lembra de algo, que é, da fonte divina, a mensagem não podia ser mais clara, pense nestas coisas, neste dia, permaneça com a cabeça erguida, em sua compaixão, não sua empatia, não ajuda você chorar pelos outros, ajuda você a permanecer, e apoiar os outros, com a sua maturidade, e com a sua sabedoria, e assim é, eu sou a sabedoria, do feminino divino, em honra, a sabedoria, do masculino divino, falando nestes tempos, de mudança, e sempre lembrando vocês, da unidade, que é possível, dentro, e aparentemente, fora, a ressonância, é uma, onde há grande alegria, quando alguém está, em um estado, de tristeza, em desafio, mudança, aquilo que nós chamamos, que dói, encontra aquilo, que foi dado, e então, a energia muda, ninguém, chegou e disse, você não precisa, sentir-se assim, tente, consertar, ou mudar, está nas mãos, do indivíduo, que pega, uma pedra dessas, uma carta, uma mensagem, o que quer que venha, até ele ou ela, para levar, essa mensagem, para seu interior, e com sua própria, sabedoria, ela então, compreende, e decide, nós estamos, aprendendo, a amar, em muitas, novas, e maravilhosas, maneiras, que haja, mais sorrisos, em seu aprendizado, de amar, ainda, também, haverá, algumas lágrimas, nós pedimos, que vocês, em sua prática, da compaixão, que conforme, vocês, veem outros, ou você mesmo, em estados, de ser, que talvez, não sejam, aqueles estados, que você, chamaria de, alegria ótima, ou presença, mas tenha paciência, e seja, compassivo, consigo mesmo, e saiba, que esta, é uma oportunidade, para você, quando você, está nesses estados, onde pode haver, lágrimas, ou desafios, amar, de uma forma, nova e única, novamente, essa, é a prática, da compaixão, para observar, alguém, que está lá, que está, com dor, sem acesso, sem motivo, simplesmente, seja, compassivo, ofereça, a ressonância, da totalidade, na energia, do amor, incondicional, e infinito, vocês, compreendem, é, validar, a experiência, humana, é, oferecer, uma oportunidade, para ver, o desafio, como um novo, começo, é, ser, compassivo, com força, pois, de fato, estas, experiências, que, machucam o coração, abrem, de formas, que nós, nunca, esperaríamos, dar, a oportunidade, para que, a sabedoria, dos, corações, dourados, já, é, tempo, para, os, corações, dourados, cada, um, de vocês, estão, encontrando, seus, caminhos, para, compartilhar, para, expressar, para, o, seu, pedaço, do, quebra-cabeças, a, cura, a, totalidade, para, este, momento, agora, para, esse, tempo, do, agora, tudo, isto, em, ressonância, e, com, maturidade, espiritual, nós, prometemos, a, vocês, quanto, menos, você, julgar, mais, você, verá, quanto, menos, você, julgar, mais, você, compreenderá, quanto, menos, você, julgar, mais, forte, mais, sábio, você, se, tornará, a, da, compaixão, está, forte, sobre, o, planeta, e, de, fato, nesta, sala, nós, nos, deliciamos, por, vocês, cada, um, de, vocês, o, que, trairia, para, essa, sala, para, continuar, irradiar, como, corações, dourados, para, honrar, aquele, que, abriu, seu, coração, que, trouxe, à tona, tal, projeto, para, o, mundo, o, que, vocês, trazem, esta, sala, vamos, ouvir, vocês, fala, em voz alta, o, que, você, adicionaria, amor, o, que, mais, luz, alegria, continuem, continuem, crescendo, adicionando, ressonando, mais, e, compartilhem, e, compartilhem, as, pedras, o, projeto, são, representações, dos, corações, dourados, que, vocês, encontraram, encontraram, toda, parte, eles, estabelecem, uma, ressonância, para, lembrar, todos, que, já, é, tempo, e, todos, que, participam, a, partir, daquela, que, iniciou, projeto, Debbie, muito, bem, feito, cada, um, de, vocês, continuem, compartilhando, continue, em, porque, agora, é, o, lágrimas, de, alegria, estão, finalmente, aqui, na, ressonância, do, amor, infinito, incondicional, eu, sou, a, sabedoria, do, feminino, divino, em, honra, a, sabedoria, do, masculino, divino, para, que, juntos, vamos, afirmar, e, assim, eu, sou, e, assim, nós, somos, nos, 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 Obrigado.